Fala rapaziada, eu sou o Milk e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Eu quero convidar você já a deixar o seu like pra gente tentar bater a meta de 500 E entrar aí no nosso canal e se inscrever E vejam só a metade que a EA resolveu reservar pra nós em 19 packs a melhoria 81+. Vamos lá rapaziada, primeiro pack 81+, tá aberto, vamos que vamos nessa Vamos lá, vamos nessa Bora, bora Milkzera 81+, primeiro pack, não é walkout, é telão, é telão Vamos lá EA, vamos lá EA, francês É atacante, mano, é do Arsenal, Lacazette Lacazette, Lacamito Achei que o Lacazette tava 85, mano, triste demais, mano Vamos nessa, bora lá, Lacazette 83 Que susto, mano Vamos nessa, tem que dar aquela brincada, né rapaziada Tem que dar aquela brincada, né mano Se não for da zoeira, não é a live do Milk, cara Ai galera, bora lá, ok Ai eu não, é, eu vou dar com o Excel, galera Ah, eu vou dar com o Excel mesmo, rapaziada Ah, começamos muito bem, vamos lá, mais um Mais um, mais um, 81+, bora que bora Bora que bora, deixa eu botar aqui, ó Deixa eu só tirar isso aqui, galera, pra botar no vídeo Fica mais bonito de ver o vídeo sem Tem os esquemas aqui na tela Beleza, vamos lá, mais um, bora, bora Bora lá, bora lá, vamos lá Vamos em em, vamos em em, vamos em em Não é walkout, rapaziada, não é nem telão Triste demais Ai galera, atacante Kramarik Meu Deus do céu, velho Kramarik, aí não dá, velho Aí não dá Nossa, Kramarik, cara Ah, tá louco, velho Kramarik é sede demais, mano Eu preciso de uns 85, dos 84 Jogadores assim que vão ajudar No nosso DMA de Icon, rapaziada, bora Mais um, 81, vamos lá, Iei Vamos lá, Iezinha Vamos lá, Iezinha Capricha pra nós, Iei Não é walkout, é telão, é telão Foi um, 83, 84, 85, francês Não, de novo, não Ah, não, Iei, mas, ah, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, rapaziada O que que foi que eu fiz, mano? Pô, põe o meme aí, né, rapaziada Pode pôr o meme aí, galera Eu deixo, rapaziada Pode pôr o meme aí, galera Né? Pode pôr o meme do Homem-Aranha, rapaziada Veio repetido, mano Tá de sacanagem, cara Pô, mano Ah, não, velho Ah, não, cara Eu fico louco, galera Eu fico triste, né Eu fico triste, mano Eu fico triste com uma notícia dessas, né, rapaziada Sensacional Sensacional Sensacional, olha Tem quanto jogador telão nessa história aí, né, cara Pelo amor de Deus, velho Aí trolou o fino, velho Vamos ver Não é walkout É telão Lá, cá Lá, cá Hatch trick Não, banega Atacante Higuaín, galera Higuaín, beleza Higua Higuaín 83 Ok Vai ajudar lá no DME do 85, né Ajudar Ele vai estar lá Né Ele vai estar lá, né Ou quem sabe eu vou usar o Higuaín pra aproximar o Iteli Talvez Vamos nessa Bora que bora, mano Vamos que vamos nessa Higuaín Bora lá Bora lá Vamos nessa Mais um 81 Bora e aí Bora e aí Tem mais 15 Mais 15 Vamos e aí Cara, faz tempo que eu não sei o que é um walkout, cara Faz tempo, rapaziada É telão Vamos lá E aí Vamos lá Um 85 Higuaín Não 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 Cara, eu sou um merda, meu irmão Não Não Eu me recuso Eu me recuso, rapaziada Não, não, sério, velho Não, isso aí é trollagem demais, rapaziada Cara, isso é trollagem demais, rapaziada Tudo bem, cara, pô Eu sou uma pessoa ruim? Talvez um pouco Pô, tomo refrigerante no bico e boto na geladeira de volta Porra Passa aí, pô, cara Piso na grama onde não é pra pisar Mas eu não mereço isso, cara Eu não mereço isso, meu irmão Cara, ninguém merece isso, galera Cê é louco Lacazete e Guaí Depois eu vou dar um recover neles, né Dá pra dar um recover neles, né Depois que eu usar eles em VME Mas é triste, né, rapaz Não existe isso, né, cara Não existe isso, sério, velho Caramba Não é telão dessa vez Dá pra vir Icon Spec? Pode vir qualquer coisa, né Acima de 81 Tem tantos jogadores, né Acima de 81 Mas ele vem 81, né, cara E o Tio El, velho E o Pablo Sarabiar, né, cara E aí tá quase que mandando tudo de volta, né Vamos nessa Bora lá Mais um, mais um, mais um Mais um, galera Mais um, mais um Vamos lá Mais um, rapaziada Mais um brabo, rapaziada Mais um brabo Opa Lá, cá Lá, cá Quem é? Pavlenka Quer ver que é o Pavlenka, mano? Não, não é o Pavlenka, não Quem é? É o Václenka Ah Eu achei que fosse o Pavlenka Se fosse o Pavlenka Eu tava triste É, mas como é o Václenka Aí, né Tranquilo, rapaziada Tranquilaço Bora lá Dinhar e Václenka Ok, cara Eu tô sentindo Ah, mano Deixa eu Peraí, deixa eu sair Né Fazer uma mandiguinha aqui, rapaziada Faz a mandiguinha Né Roda aqui o esquema Beleza Atualizou o catálogo Bora, rapaziada Abri Vamos, né Eu vou de olho fechado Esse aqui, rapaziada Eu vou só pelo som Vamos Só pelo áudio, galera Só pelo áudio Ó Tá indo Tá indo Tá Saú Ah, ok Ok Saú 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 é interessante, mano Pro DME de 85 Lembrando, né, rapaziada Que terminando aqui os packs A gente vai Direto Não tem Ai, meu cão Não vou fazer isso aqui Não É direto pro DME do Icon Tá ligado Ufa É, tem dia, né Também não dá só pra tomar naquele lugar Uma hora tem que dar mal também, né, rapaziada Uma hora o ser humano Tem que ser presenteado, né, rapaziada Não pode só sofrer também, né, cara Vamos ver Ó Ó É Champions Ribamar Ribamar Não, não é o Ribamar Não, não é a nacionalidade dele, não É, é o Estracoxa É o Estracoxa Estracoxa Beleza Estracoxa Beleza Estracoxa, beleza Nakata Nakata vem Ô, Rizera Faz isso não, Rizera O Declan Davis ali É interessante, hein Pô, cara Nakata Se vir o Nakata Eu vou ficar muito triste, velho Nossa Senhora Mais um 81 Bora lá, cara Mais um 81, mano Faltam nove Faltam nove Vamos lá Vem apagadinho Não é walkout, cara Mano Eu juro pra vocês, caras Faz quase umas duas semanas que eu não tiro um walkout Cara Eu não lembro qual foi o último walkout que eu tirei nessa conta, rapaziada Sério, rapaziada Essa conta é incrível A live tá demais hoje, Gabriel É, então É como eu falo Se eu tivesse uma conta com muito mais coins Pra conseguir fazer mais icons Daria pra fazer umas lives, né Com mais conteúdo, né Ó Telão, telão, telão Vamos ver, vamos ver Ó Espanha Goleiro, mano É o Arthur, né É Aitor Que Arthur, velho Se eu fosse brasileiro Talvez se eu fosse Arthur, né Mas é Aitor Vamos nessa Bug do Haaland não dá, né Bug do Haaland não dá, cara Não esquece aí, pessoal Quem puder clicar na mãozinha aí Não custa Não Ok, né Cara João Cancelo, rapaziada João Cancelo Ok Ok João Cancelo Fenomenal, rapaziada Beleza Dá pra até colocar no lugar de ser medo Eu não sei se ele é melhor, tá ligado Ok, né Então quem puder clicar no like aí, né Pra gente tentar bater o nosso recorde Que é 500 likes nessa nova temporada Temos 354 likes Falta pouco Vamos lá Mais dois Mais dois Mais dois Vamos lá Vamos ver Walk out Prepara essa rada, meu quiser Fred Vazquez Filho da mãe Some Some Ah não, velho 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 Não, 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 não Fred Vazquez, rapaziada Fred Vazquez, rapaziada Não, velho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só fala fazer aqui Porra, tá de sacanagem, meu irmão Tá de sacanagem, meu irmão Não, faz isso não, velho Puta, que lasqueira, rapaziada Puta, tá louco, mano Navas 87, mano Ô, louco, gastou a sorte, exatamente Tiramos um holkaute, mano Sacanagem, né, mano? Tiramos um andador aí, velho Sacanagem, né, cara? Nossa, agora eu gastei toda a minha sorte no Fred Vasquez, velho Cê é louco, veio o Navas Ponta direita, o William, rapaziada Ai, 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 ai Gurizada, gurizada Gurizada É, tiramos o Saúl ali, né? Mas, né, mano, não valeu a pena, por enquanto, em nada, né, cara? Podia ser o Neymar ali, velho O Mbappé, né? Porra, podia ser um cara, um Icon, quem sabe, né? Mas não, veio o Fred Vasquez, ok Vamos ver mais um aqui Não tá apagado, não é telão Não é telão, é mais um 81, 82 É um 82, é o Poupe O Poupe vai e volta, né? Você manda o Poupe e ele volta, tá ligado? Em algum momento ele vai voltar É inacreditável, cara O curioso caso de Benjamin Poupe, velho O cara, né? Não tem nada a ver, nossa Que bosta, rapaziada Cara, pera aí, rapaziada Eu vou deixar isso aqui pra vocês que eu vou dar uma mijada aqui, rapaziada Agora tem banheiro aqui embaixo, nós estamos voando Esse é com vocês, galera Sem me trollar, hein? E vamos nessa senhora, rapaziada Sergi Roberto Ah, tá, Neymar, tá bom Ok, cara, vamos nessa Gonçalo Guedes e Sergi Roberto, galera Vamos lá, mais um Mais um, mais quatro, bora Bora, bora, torcedor Bora, torcedor Bora Ah, velho Ah, velho Faz isso comigo não, cara Pô, cara, eu sou um guri do bem, velho Eu sou um guri do bem, mano Bender Bender, cara Meu Deus Meu Deus Kolarog Nossa, cara Olha Vou te falar, hein, cara Vai, vai Vai ser o primeiro, cara Faltam três, galera Faltam três, mano Faltam três Vamos ver Ó, telão Telão Vem um cara bom, por favor Um cara bom Espanhol de novo, velho Atacante Iago Aspas 85, né? 84, cara Boa 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 Finalmente, né? Um cara que vai ajudar, né, cara? Pô, um cara que, né? Que vai ajudar a fazer o DM do Icon, né? Que a gente vai fazer direto agora, rapaziada Tem mais o Renato Augusto Bom, o Renato Augusto tem uns 30, Renato Augusto, cara Eu sabia que ele era negociado Ok, vamos lá Seguimos Mais dois, mais dois, pessoal Mais dois Mais dois, mais dois, mais dois Mais dois, mais dois É telão, é telão É telão É inglês É May Deli Foi dele ali, caras Foi dele ali É, a gente tem uma Uma galera de 83, hein? Tem uma galera aqui de 83, mano Meu Deus Mais o Politano aqui Pixel nele E vamos lá para o último E a gente vai pro Icon Último pack a gente vai fazer o Icon Classificação de jogadores Ares 81+, E bora lá Bora lá, rapaziada Bora lá Ê, Ê, Ê É o lockout Brasil, 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 Brasil Meu Deus Meu Deus Mané Eu não sei nem se eles são da mesma nacionalidade É o Colimbal Dois lockout Beleza, rapaziada Beleza, rapaziada Colimbali, mano Colimbali, cara Ok Ok, ok, ok Não, ele está da mesma nacionalidade, sim, velho Mané e Colimbali Podia ser o Mané, rapaziada Pô, se fosse o Mané Eu botava no time, cara Coloquei Colimbali, rapaziada Colimbali Mané está em forma Verdade Verdade Ludibriado É, podia ser o Manézinho, né Colimbali 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 Vamos, rapaziada Porra, suarão da massa, galera O louco aí deu aquela barateada, rapaziada No colinho Meu Deus, meu melhor pack, meu melhor Meu melhor pack, né? De DME, rapaziada Meu melhor pack de DME, cara Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de verdade Foi legal pra caramba Deixa o teu like aí Se inscreve no nosso canal A meta de 500 likes tá em pé E não esquece de conhecer a nossa live lá no Face Procurar o pior gamer do mundo Caras, por favor, compartilha esse vídeo em todos os lugares Tamo junto, valeu Até a próxima Aquele abraço, falou e fui!